A escritora Zani Adairalba vai lançar um livro de poemas nesta sexta-feira, intitulado Movimentos Inexatos. A obra foi financiada por uma campanha colaborativa e já teve 200 exemplares comercializados na pré-venda. Ela é escritora e compositora desde criança e acumula importantes prêmios literários e musicais. Zani Adairalba está lançando desta vez o livro de poemas Movimentos Inexatos, que traz 28 poesias. Esse livro fala de saudades, fala de paixões. Ele surgiu num momento bem conturbado da minha vida. Então estavam saindo umas poesias meio diferentes da que eu costumava fazer, meio pesada, com tristeza. Então eu resolvi mudar um pouco o contexto dele. Eu coloquei coisas boas justamente para mostrar que mesmo nos momentos difíceis da vida, a gente tem que manter ainda o que a gente tem de bom, o amor, a paixão pela vida, as coisas boas mesmo. A escritora integrou em setembro deste ano a lista dos 30 autores brasileiros selecionados para a chamada convite do projeto de publicação Sementes Líricas, da editora Literacidade. Ela contou que se sente agradecida pela campanha realizada para ajudar na publicação da obra. Essa é uma obra muito especial. Eu estou muito feliz com ela porque ela foi produzida, foi publicada através de financiamento colaborativo. Então muitos amigos têm participação nessa publicação, muitos leitores conhecidos e desconhecidos de outros estados. Então tem um pouquinho de cada pessoa que vem convivendo comigo, que vem participando desse meu trabalho literário já há muitos anos. Então eu diria que o nome dessa obra é Gratidão. O lançamento do livro será nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, no evento Café com Letras, no Sesc Messejana, a partir das 7 horas da noite.